e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Comunicação do deputado Tiago Cota, informando que renuncia a relatoria do projeto de lei nº 387, barra 2023. Ofício da deputada Lohana, em que solicita seja anexada a ata da quarta reunião ordinária da Comissão de Participação Popular, realizada em 13 de 4 de 2023, ao projeto de lei nº 273, de 2023, que institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica, a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio e da outras providências, anexas ao projeto. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chegou à mesa requerimento de autoria do deputado Charles Santos, solicitando que sejam apreciados em primeiro lugar na pauta os projetos de lei nº 3945, 2022, 3098, 2021, 404 e 497, 2023, 2964 e 2965, 2021, nesta ordem. Requer ainda, sejam retirados de pauta os demais projetos. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 3.945, 2022, 1º turno, autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências, em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo nº 3034-2606, dígito 29, 2013, 813-0024. De autoria do governador Romeu Zema, da minha relatoria, e passo à leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem nº 221, de 2022, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências, em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo nº 34206, dígito 29.2013.8.13.0024. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 10 de 2022 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno. Em 11 de 4 de 2023, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que complementasse a documentação constante nos autos. De posse da resposta, passamos à análise da matéria. No caso em apreço, o Poder Executivo busca autorização desta Assembleia para permutar partes de imóveis de propriedade do Estado por parte de um imóvel de propriedade da empresa Granja Vernec S.A. O imóvel recebido na operação será ato contínuo doado ao município de Belo Horizonte para fins de regularização fundiária urbana e instalação de áreas institucionais municipais. Os negócios têm por escopo dar cumprimento ao acordo judicial celebrado entre o Estado, a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, e a empresa Granja Vernec, com a interveniência do município de Belo Horizonte nos autos do processo número 3042-606, dígito 29.2013.8.13.0024, em que se debate a ocupação Isidora. Os imóveis de propriedade do Estado têm em conjunto um valor de mercado de aproximadamente 59 milhões de reais, ao passo que a parcela do imóvel de propriedade da empresa Granja Vernec S.A., definida segundo o memorial descritivo, constando o anexo 2 do projeto, vale cerca de 44 milhões e 500 mil reais. Essa diferença de preço é equacionada na proposição em dispositivo que dita que serão permutadas áreas dos imóveis do Estado, cujo valor equivale ao do bem oferecido pela empresa. Em resposta ao pedido de complementação documental feito por esta relatoria, a Secretaria de Estado e Governo encaminhou o ofício número 969-2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em que esta explica que a delimitação exata das áreas a serem permutadas será feita posteriormente ao fim das negociações com o particular, porque, desse modo, minimizam-se os riscos relativos à flutuação dos valores dos imóveis e garante-se com maior segurança ao patrimônio público a equivalência dos preços dos imóveis trocados. Assim, não há óbvio-se a tramitação da matéria em análise. O exame da conveniência e da oportunidade das operações de que trata a proposição será feito pela Comissão de Mérito. É necessário pontuar, no entanto, que o texto do projeto reclama alguns aprimoramentos. Em primeiro lugar, é necessário identificar com exatidão os imóveis objeto de permuta. Ainda entendemos desnecessária a existência do anexo 1, pois os imóveis de propriedade do Estado a serem permutados já possuem matrículas individualizadas, e, por isso, os memoriais descritivos que foram transcritos em tais matrículas não precisam constar na lei autorizativa. Por fim, reputamos pertinente reescrever a proposição adequando sua redação à diretriz de direito público e à técnica legislativa. Com essas razões, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.945, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar áreas a serem desmembradas dos seguintes imóveis de propriedade do Estado, localizados no lugar denominado Fazenda Marzagão, próximo ao bairro Novo Alvorada, no município de Sabará, registrados no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Sabará. Inciso 1. Imóvel com área de 144.379,84 metros quadrados, matriculado sob o número 36.944. Inciso 2. Imóvel com área de 699.833,06 metros quadrados, matriculado sob o número 36.945. Inciso 3. Imóvel com área de 1.641.404,81 metros quadrados, matriculado sob o número 36.946. Inciso 4. Imóvel com área de 68.323,31 metros quadrados, matriculado sob o número 36.947. Parágrafo único. As áreas a serem desmembradas dos imóveis a que se refere o capo serão permutadas pela área de 1.894.751,18 metros quadrados, a ser desmembrada conforme descrição no anexo desta lei, do imóvel com área total de 278,98 hectares, de propriedade da empresa Granja Werneck S.A., localizado no lugar denominado Granja Werneck, no município de Belo Horizonte, registrado sob o número 1202, no livro 2 do cartório do 5º Ofício do Registro Imóvel da Comarca de Belo Horizonte. Artigo 2. Serão realizadas as avaliações das áreas a serem desmembradas dos imóveis a que se refere o capo e o parágrafo único do artigo 1º, quando da efetivação da permuta de que trata esta lei, nos termos dos artigos 10 e 13 do Decreto nº 46.467, de 28 de março de 2014. As áreas a que se refere o capo do artigo 1º serão definidas pelo Poder Executivo, observada a exigência de que tenham em conjunto um valor de mercado equivalente ao da área a que se refere o parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo único. As áreas definidas pelo Poder Executivo serão desmembradas dos imóveis listados no capo do artigo 1º, conforme memoriais descritivos assinados por profissional técnico capacitado que indiquem, a partir de levantamento topográfico, as coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da EBNT. Artigo 4º. Lavrada a escritura pública de permuta, o Poder Executivo procederá imediatamente ao registro da operação no cartório de registro de imóveis competente. Parágrafo único. O Poder Executivo promoverá a abertura de matrícula individualizada referente à área a que se refere o parágrafo 1º do artigo 1º. Artigo 5º. Uma vez registrada a permuta no cartório de registro de imóveis competente, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Belo Horizonte a área a que se refere o parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo único. O imóvel objeto da doação de que trata o capo destina-se à regularização fundiária urbana e à implementação de áreas institucionais municipais. Artigo 6º. O imóvel objeto da doação de que trata o artigo 5º reverterá o patrimônio do Estado, se, fim do prazo de cinco anos, contada a data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 5º. Artigo 7º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação, registrando que consta do projeto, anexo que faz a descrição de toda a localização devida dos imóveis citados na presente lei. É este o parecer, o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 3098-2021, 1º turno, dispõe sobre o direito de as gestantes e parturientes surdas ou com deficiência auditiva serem acompanhadas por intérprete ou tradutor de libras durante o parto e nos períodos pré-parto e pós-parto nos estabelecimentos de saúde do Estado. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, bom dia a todos. O projeto de lei em tela dispõe sobre o direito das gestantes e parturientes surdas ou com deficiência auditiva a serem acompanhadas por um intérprete ou tradutor de libras durante o parto e nos períodos pré-parto e pós-parto nos estabelecimentos de saúde do Estado de Minas Gerais. O autor, na fundamentação da proposição, argumenta que a acessibilidade é condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços e serviços. Ao portador de deficiência auditiva, a tradução por libras é um meio eficiente para romper a barreira da comunicação. Muitas vezes, as palavras do médico são muito técnicas e isso deixa a gestante surda ou com deficiência auditiva muito confusa. São muitos os casos que a paciente tem que escrever explicando suas dúvidas, voltando para casa com inúmeras anotações, não sendo muitas das vezes compreendidas. Do ponto de vista jurídico, devemos considerar que, nos termos do inciso 2º do artigo 23 da Constituição da República, é competência comum dos entes federados cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Trata-se, portanto, de tema afeto à dignidade da pessoa e à proteção e defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24 do inciso 12º da Constituição da República, são matérias de competência legislativa e concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ainda do ponto de vista jurídico, a proposta é pertinente, pois, embora a lei de número 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, SUS, assegure a presença de um acompanhante pessoal para a parturiente no SUS, este acompanhante pode não ser intérprete de Libras. Desse modo, de fato, muitas vezes, a paciente é obrigada a optar por um acompanhante que também pode ser deficiente auditivo ou intérprete de Libras. Ademais, a mesma lei determina, doutor Jean, ainda que é importante ressaltar que a lei não é um instrumento normativo adequado para estabelecer, de forma minuciosa, certos procedimentos, como os que envolvem a operacionalização do parto em um estabelecimento de saúde. A experiência e a prudência recomendam ao legislador a mera enunciação do direito, deixando ao regulamento da lei o detalhamento de sua operacionalização. Assim, apresentamos o substitutivo número 1 ao final do parecer, com a forma que entendemos mais adequada a matéria. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.098 de 2021, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta dispositivo à lei 16.280, de 20 de julho, de 2006, que institui a política estadual de atenção à saúde auditiva para dispor sobre o direito da gestante da parturiente surda ao acompanhamento por intérprete de Libras. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à lei 16.280, de 20 de julho de 2006, que institui a política estadual de atenção à saúde auditiva. O seguinte, artigo 4º a... Artigo 4º a... É garantido à gestante a parturiente surda o direito ao acompanhamento por intérprete de Libras durante o pré-parto e nos períodos do parto e do pós-parto. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 404, de 2023, 1º turno, institui o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável e da Outras Providências. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Charles Santos. Indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. A proposição em exame de autoria do nobre deputado Adriano Alvarenga, conforme seu artigo 1º, pretende instituir o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável a fim de apoiar a geração e distribuição de energia a partir de fontes renováveis em unidades produtivas rurais no Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal, cabe à União legislar privativamente sobre energia, o que impede os Estados de aprovarem leis sobre a matéria. Por outro lado, não há obstáculo para que esses entes hajam com o intuito de incentivar e patrocinar políticas públicas nesse campo. No entanto, estas ações devem ficar circunscritas a medidas de natureza financeira, tributária, administrativa e de meio ambiente, observadas as normas gerais, editadas pela União. Revela-se, assim, constitucional o projeto que estabelece políticas públicas de incentivo ao uso de energia de fonte renovável, de forma complementar ou substitutiva às tradicionais. considerando que a matéria contida no bojo da proposição relaciona-se à instituição de programa estadual, em análise preliminar, concluiríamos, pela inviabilidade de sua tramitação, uma vez que se trata de tema reservado à iniciativa privativa do governador, a que se refere o inciso 3º do artigo 66 da Constituição do Estado. Contudo, conforme precedentes desta comissão, permite-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de políticas públicas, desde que, em respeito ao princípio da separação entre os poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. Diante disso, a fim de preservar a proposta parlamentar, apresentamos o substitutivo número 1, a fim de adequar o projeto de lei às balizas constitucionais definidas em matéria de iniciativa legislativa, convertendo o programa em política pública, detentora de diretrizes e objetivos destinados a orientar a ação governamental da matéria. Além disso, observamos que alguns artigos da proposição tangenciam matérias de iniciativa do Executivo, como no caso dos incisos 9º e 11º do artigo 4º e do artigo 8º, que dispõem sobre alocação e aplicação de recursos orçamentários ou atribuem competências para órgãos do Poder Executivo. Artigo 5º, inciso 3º, razão pela qual foram modificados. Os aspectos meritórios serão oportunamente analisados pelas respectivas comissões temáticas. Por todo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 404 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 institui as diretrizes para a política estadual de energia rural renovável e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam instituídas as diretrizes para a política estadual de energia rural renovável de apoio à geração e distribuição de energia elétrica a partir de fontes renováveis em unidades produtivas rurais no Estado de Minas Gerais. Parágrafo único, para fins desta lei, fontes de energias renováveis são aquelas que usam recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como a hidráulica, a do sol, a do vento, a biomassa de dejetos e resíduos, e são livres de emissão de carbono e capazes de se regenerar por meios naturais. Artigo 2º, a política estadual de energia rural renovável tem por objetivo a ampliação da oferta de energia no meio rural por meio da utilização de fontes disponíveis, especialmente a solar e a de biomassa, em estímulo à competitividade, sustentabilidade e eficiência dos sistemas produtivos e a geração de novos negócios na agropecuária mineira. Parágrafo único, considera-se também como fonte disponível a energia advinda das centrais geradoras hidrelétricas, CGH, e das microcentrais geradoras hidrelétricas, MCGH. Artigo 3º, são diretrizes da política estadual de energia rural renovável. Primeiro, o desenvolvimento e a implantação de um sistema amplo de geração de energia elétrica ou térmica a partir da energia solar e eólica e da produção de emprego de biogás, biometano e outras fontes renováveis. Segundo, a divulgação de tecnologias de transição, eficiência e segurança energética. Terceiro, a difusão do conhecimento pela capacitação técnica de pessoas. Quarto, a concessão de subvenção econômica autorizada em lei nas operações de crédito rural para estimular a realização dos fins do programa. Quinto, a organização de ações de apoio, incentivo e aproveitamento de créditos tributários. Sexto, a sensibilização de produtores e empresários rurais na adoção de fontes renováveis de geração de energia nas propriedades e empreendimentos rurais. Sétimo, a pesquisa, o desenvolvimento, apoio, fomento e assistência técnica à inovação e promoção de soluções tecnológicas para a geração eficiente e segura de energia. Oitavo, o estímulo à eficiência, competitividade, inovação e atração de investimentos para as cadeias do agronegócio mineiro. Nono, a melhoria das condições de vida das famílias rurais mineiras. Artigo 4º. São objetivos da política estadual de energia rural renovável. Primeiro, ampliação da produção, oferta e redistribuição de energia em atendimento às necessidades das propriedades e empreendimentos rurais. Segundo, o aumento da competitividade dos produtos agrícolas, pecuários e agroindustriais pela produção dos custos de produção. Terceiro, a expansão das cadeias produtivas, especialmente as eletrointensivas e as que atraem novos investimentos. Quarto, o desenvolvimento e a dinamização da atividade econômica local e regional. Artigo 5º. As ações da política estadual da energia rural renovável são dirigidas aos, primeiro, produtores rurais, suínocultores, agroindústrias e suas organizações. Segundo, técnicos da assistência técnica e extensão rural, pesquisadores, professores, estudantes e lideranças locais e regionais. Terceiro, servidores de órgãos e instituições públicas atuantes nas questões relacionadas à geração e uso de energias de fontes renováveis. Artigo 6º. Esta lei entre vigor na dada de sua publicação. Deixa eu aparecer, presidente. O parecer está em discussão. Senhor presidente, queria pedir vista, por favor. É regimental o pedido de vista do deputado Jean Freire. Vista concedida. Projeto de lei 497, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio acima o imóvel que especifica. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, estou baixando o projeto 497, de 2023, em dirigência à Secretaria de Estado e Governo, para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, se há algum óbvio, se há transferência de domínio pleiteado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2964, de 2021, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iubá o imóvel que especifica. De autoria do deputado Roberto Andrade. Deputado de relatoria, deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2964, de 2021. De autoria do deputado Roberto Andrade. Projeto de lei em epígrafo está autorizado o Poder Executivo a doar ao município de Iubá o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo do dia 5 de 8 de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a esse órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 138 do combinado com o artigo 102, pago 3º, alineado ao regimento interno. Em 28 de novembro de 2021, essa relatoria solicitou se o projeto, nos termos do artigo 301 do regimento interno, encaminhado à Secretaria de Estado do Governo, para que esta se manifestasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio à transferência do imóvel pretendida. De posse da resposta, passamos à análise da matéria. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 2964-2021, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, desse é o artigo 1º, o seu parágrafo único, o seguinte é a redação. Artigo 1º fica, o poder executivo autorizado a doar ao município de Ubar o imóvel da área de 2.500 metros quadrados situada na estrada Ubá-Pedra Redonda, no sítio Santa Luzia da Paz, na fazenda Pedra Redonda, no município de Ubar, registrado sob o número 33.874, no livro 3 do cartório de registro de imóveis da comarca de Ubar. Parágrafo único, o imóvel a que se refere, o CAPT, destina-se à construção de uma nova escola. Esse é o meu relatório, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei número 2965-2021, primeiro turno. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. De autoria do deputado Roberto Andrade, relatoria do deputado Bruno Engler. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Ubar o imóvel especifica. Trata o projeto de lei de autorizar o poder executivo a doar ao município de Ubar o imóvel com área de 1.200 metros quadrados, situado na comunidade rural de Córrego Fundo, naquele município, registrado sob o número 34.010, a folha 194 do livro 3BR no cartório de registro de imóveis da comarca de Ubar. Cabe observar que o prefeito de Ubar, por meio do ofício número 168-2021, manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão. E a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 188-2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por qual este órgão concordou com a doação do bem, uma vez que o Estado não tem projetos para sua utilização. Nesses termos, não há óbvio-se a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer, substitutivo número 1, com o propósito de adequar a redação da proposição à técnica legislativa e suprimir a previsão de alienação do bem pelo município do Natário. Em face do exposto, concluiu sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2965-2021, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitivo número 1, autoriza o poder executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Ubar o imóvel com área de 1.200 m² situado na comunidade rural de Córrego Fundo, naquele município registrado sob o número 34.010, a folha 194 do Livre 3-BR, no cartório de registro de imóveis da comarca de Ubar. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao capo de destino ao seu funcionamento de uma escola. Artigo 2º. O imóvel que traça essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada. A destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. O artigo 3º se entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, seu presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 194 de 2023, primeiro turno, altera a lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que institui a política estadual de habitação de interesse social, cria modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e da outras providências. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 194 de 2023. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto de lei nº 194 de 2023, altera a lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que institui a política estadual de habitação de interesse social, cria modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e da outras providências. Cumpre-nos preliminarmente examinar a proposição nos seus aspectos de juridicialidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno. Fundamentação. A proposição em análise pretende acrescentar ao artigo 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, o inciso 12º, para prever como nova diretriz de política estadual, habitacional, de interesse social, o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo habitacional por meio de autogestão na produção social de moradias. Sobre o ponto de vista jurídico constitucional, não vislumbramos óbvios capazes de impedir o prosseguimento da tramitação do projeto de lei. A Constituição de 1988, em seu artigo 23º, inciso 9º, prevê que a promoção e programas de produção de moradia e as melhorias das condições habitacionais é atividade da competência comum entre todos os entes federados. Quanto ao aspecto da iniciativa também, não há óbvios para a deflagração do processo legislativo por meio de proposição de autoria parlamentar, uma vez que a matéria não se encontra no rol taxativo de hipótese privativa de determinado órgão agente político. Por fim, sob o ponto de vista de mérito, cabe à Comissão de Direitos Humanos avaliar a conveniência e oportunidade da proposição. Conclusão, antes do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicialidade do projeto de lei 194 de 2023. O parecer está em discussão. Para discutir, o deputado Lelec Pimentel. Presidente, deputado Arnaldo, deputados Bruno Engle, doutor Jean, Charles, aqui o relator, a quem agradeço, Lucas Lasmar, Tiago Cota, fiz questão de vir aqui na CCJ nessa manhã para dizer da importância desse instrumento chamado autogestão, que se escreve junto e que se faz junto, e que não é mérito do capitalismo ou de alguém que resolveu criar essa ferramenta. Se não, por justiça, a ancestralidade dos povos latino-americanos que buscaram, no cuidado com a mãe terra, no cuidado com a casa comum, com a irmã água, a forma de sustentação do trabalho contra a exploração e a expropriação dos mais pobres. autogestão é uma expressão e uma ferramenta socialista que diz o seguinte, nós não podemos transformar a moradia em mercadoria. A moradia, ela, no Brasil inteiro, vá aqui em uma favela, vá no morro, vá em um bairro, nós vamos descobrir que as pessoas constroem, a partir dos seus conhecimentos, aquele que é um direito social e que está previsto na Constituição de 1988. No entanto, com o sistema financeiro de habitação e com a disputa do mercado, o povo é proibido de construir, o povo é proibido de contratar um arquiteto, um engenheiro, de comprar os insumos e dele mesmo aprender onde está a parte elétrica, a parte hidráulica deste mesmo povo ter a sua moradia concebida a partir da autogestão. Vejam só, a cada metro quadrado construído por uma empresa é um metro quadrado a menos na casa do mais pobre. Quando você autoriza uma empresa a colocar um BDI que é uma bonificação de despesa indireta para que ela, na sua taxa administrativa, possa colocar ali 15, 20% do valor da moradia a cada metro quadrado que se perde é o lucro da empresa. Então, é justo que nós possamos trazer a esta Comissão de Constituição e Justiça o debate sobre o que é autogestão. Mas, tão pouco falado no Brasil, eu vou dizer aqui de algumas experiências exitosas. Começo pela Argentina. Fábricas que deixaram trabalhadores à mercê da própria sorte foram retomadas pelas mãos dos trabalhadores para continuar a produzir e os lucros e dividendos, por meio das cooperativas, passaram a ser feitos para todos, por justiça. Na cidade de Raul Soares, a fábrica de ferramentas, doutor Jean, uma fábrica de ferramentas antiga, com todo o maquinário especializado, porque nós fomos tolidos, durante o processo da Revolução Industrial, de desenvolvermos nosso parque industrial. Sabe por quê? Porque nós fomos criados como um país de consumidores. Nós não podíamos criar um parque industrial. Quem ousou criar um parque industrial foi um país que hoje é considerado e criminalizado um país mais pobre da América Latina, que é o nosso querido Paraguai. Que ainda tem gente por aí que fica exaltando os pracinhas, que foram lá dizimar dois terços da população indígena do Paraguai, quando este país ousou não respeitar o decreto limite da Inglaterra, que era de não se industrializar. Aquele país teve o aporte dos militares brasileiros para dizimar dois terços da sua população. Este é o efeito do capital quando os países pobres não obedecem às suas leis, pois a autogestão é algo tão legítimo da América Latina que os países como Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, as cooperativas de vivenda têm 50 anos. Lá, ninguém tem para si a propriedade. Eu quero chamar a atenção para diversos projetos de lei que acabamos de ouvir aqui na CCJ. Um deles é o da Granja Werneck, projeto de lei que traz justiça tardia para um povo das ocupações de Belo Horizonte, cujo governo de Estado aponta um programa de regularização fundiária que não traz urbanização. Pasmem. Eu fui no assentamento do Glória, lá em Uberlândia, há poucos dias, a regularização fundiária está feita, mas a terra é de chão batido, a poeira continua entrando nas casas, não tem pavimento, nós não temos notícia do tratamento de esgoto. No entanto, uma rede de fios parece mais um aranzé. Sabe aquela teia de aranha? Continua esticando fios pelas ruas. Não é esta regularização fundiária que nós pretendemos para o Estado. É a regularização fundiária que traga justiça, saúde, saneamento e urbanização. E, de fato, eu pedi licença aos nobres deputados que pudessem vir aqui agradecer a relatoria do Lucas Lasmar nesta Comissão de Constituição e Justiça para que a gente possa, a efeito do que criou o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, permitir que as cooperativas, associações e que os trabalhadores tenham o direito deles mesmos autogerir os insumos, autogerir também a frente de trabalho para que a produção social da moradia seja, de fato, uma realidade também no Estado. Nós temos essa mesma iniciativa em âmbito nacional, com uma lei que foi criada a partir da mobilização, da participação social e da formação. Portanto, eu agradeço a oportunidade de poder discutir nesta Casa elementos fundantes da relação de solidariedade, da relação de humanidade e também da forma de decolonizar as relações de trabalho no nosso país. Uma vez que o nosso Estado clama por justiça quando a maioria daqueles que são libertos hoje da condição de escravos que estão no trabalho, a autogestão é uma proposta de reconhecimento que nós não precisamos de ninguém lucrar em cima daquilo que é nosso direito. Moradia não é mercadoria e autogestão é, sim, a solução para que a gente não se aproprie do trabalho do outro para explorá-lo. Nossa gratidão pela oportunidade. E o projeto de lei, também, 195, que virá para esta CCJ, com a relatoria do deputado doutor Jean Freire, ela traz um marco legal nessa relação, onde a gente possa devidamente também trazer os conceitos e a possibilidade de que o Estado de Minas saia na frente, porque a lei federal será alimentada desta água e desta fonte, que é também fruto do trabalho dessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Bom dia. Está em discussão. Para discutir, deputado Bruno Engler. É cada coisa que a gente tem que ouvir, senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou nem atrapalhar o andamento do projeto, até em respeito a uma conversa que eu tive com um dos nossos colegas, o doutor Jean, que, em outra oportunidade, abriu mão de pedir vista no meu projeto de segurança armada nas escolas, que a não ser, em casos extremos, a gente evitaria atrapalhar o andamento dos projetos. Mas só, em luz desse discurso, é importante dizer algumas coisas. Não vou nem entrar no mérito da política socialista, isso, aquilo. Só duas coisas, eu acho, no que se fala da história militar do nosso país. Primeiro, quem conhece um pouco de história militar sabe que Pracinhas é o nome que são dados aos soldados e aos praças da Força Expedicionária Brasileira que lutaram na Itália, na Segunda Guerra Mundial, Pracinhas não é a dominação dada a quem participou da Guerra do Paraguai. E, em segundo lugar, que quem declarou guerra ao Brasil foi o Paraguai, e não o contrário, o Solano Lopes que declarou guerra ao Brasil. Então, tentar atacar a história do nosso país dessa maneira, no meu entender, é de um viés tão antipatriótico que me gera um incômodo no qual a gente precisa pontuar esse tipo de questão. No mais, sobre o projeto em si, acho que é um projeto bem tranquilo, acrescendo um parágrafo numa lei que já existe, não tem o óbvio da tramitação, não. Está em discussão. Presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Quero parabenizar o deputado Leleco pela sugestão a esse projeto de lei. Acho que vai fazer algo que a gente fazia lá em Oliveira com o ex-prefeito Ronaldo Rezende, quando ele começou a sua vida pública, ele começou um programa que chamava que funcionava da seguinte forma. Todos os moradores que tinham interesse de fazer a construção da sua casa, eles compravam material, todo mundo trabalhava junto, fazia o tijolo, fazia o arrimo, fazia toda a construção em conjunto para fazer essa tão sonhada casa. É importante a gente passar uma informação aqui. Hoje, Minas Gerais é o segundo estado com maior déficit habitacional do país, só perde para São Paulo. Então, você vê o tanto que é importante esse projeto, onde você dá autonomia às cooperativas e associações de fazerem essa política que deveria vir do Estado e até mesmo do governo federal para a gente fazer essa construção. A gente não precisa nem discutir a ineficiência da Coab hoje no Estado de Minas Gerais, que parou de produzir casa, que eu nem sei para que ela está funcionando mais, talvez para fazer gestão do que já foi feito para trás. Então, hoje nós temos lá servidores que ganham 20, 30 mil reais por mês, que a gente ainda não entende por que não estão fazendo políticas públicas, principalmente que esse novo programa que está começando a ser iniciado e que parece, até onde eu sei, não foram... eles não entraram no programa. Outro programa importante, de acordo com a Fundação João Pinheiro, a carência de casas no nosso Estado é de 496 mil residências, sendo que 62% desse déficit representam as mulheres que são chefes de família. Então, a gente precisa fazer uma construção disso. É o que eu sempre falo, nós precisamos melhorar as leis para abrir essa possibilidade de ter a participação das cooperativas e associações para fazerem algumas políticas em conjunto e, igual o senhor falou, ter autogestão desses programas também. Então, eu quero parabenizar o senhor, e eu acho que é um assunto de grande importância, principalmente falando que a maioria da população que vive de aluguel, hoje gasta quase um terço do seu salário, se não for mais somente com aluguéis, e que esses valores estão bem correlacionados ao valor dos programas habitacionais que o governo federal e também o governo estadual fazia e que hoje a gente vê que não está fazendo mais. Obrigado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Sr. Presidente, eu tinha solicitado para discutir, então, eu gostaria de justificar. Eu não poderia deixar de fazer comentários sobre esse projeto, sobre essa iniciativa do deputado Leleco. Eu não vou nem entrar nas questões históricas, Leleco, porque se tornou uma normativa ao longo da história a gente olhar a história de acordo com o interesse de alguns livros nos passarem, não o verdadeiro interesse que realmente dizimou o nosso povo, os nossos vizinhos. Então, eu não vou nem entrar nessa história. E quem sou eu, inclusive, ter essa ousadia, com todo respeito, cada um deve ter sua opinião, mas dialogar com você essa questão, você que é um historiador nato. Mas não poderia deixar de dizer que concordo com sua fala de história, porque eu aprendi não olhar só pela ótica, no caso, com todo respeito ao nosso país, mas não olhar pela ótica do nosso país, imposta aquilo que nós devemos pensar. Sobre a guerra do Paraguai, várias leituras foram refeitas, e o que a gente sabe não é isso que alguns livros pregaram para nós. Eu quero lhe parabenizar sobre essa iniciativa, não só esse projeto, como outros que vão estar aqui, tratando dessa pauta. E é interessante, quando o deputado Leleco traz essa questão que nós aprendemos em relação à água, à energia, quando ele fala com muita firmeza que a moradia não é mercadoria. Isso é muito importante. Ainda hoje, eu vindo para cá, deputado Leleco, e eu faço esse exercício no dia a dia, a gente passa pelos viadutos, por debaixo dos viadutos, e a gente vê os nossos irmãos, às vezes, tentando transformar aquele ambiente, até fazer da autogestão naquele ambiente, tentando plantar ali, tentando ter o cuidado com aquilo que naquele momento ele tem como moradia dele, mas que a gente sabe que não é digna, e a gente sabe que ela pode até vir um dia, a moradia pode até um dia vencer mercadoria, desde que cada irmão, cada irmã, nesse país tenha uma moradia digna, tenha aquilo que dê todas as condições de ter um teto, de ter água, de ter energia, de ter todas as condições de estar a ele, a sua família, aos seus filhos, uma moradia digna. É um absurdo, realmente, eu vendo que você repetiu por três, quatro vezes a questão da moradia não é mercadoria, e é realmente um absurdo a gente ver um país dessa riqueza, essa imensidão, e as pessoas serem, a moradia ser tratada como mercadoria, enquanto tantos irmãos, tantas irmãs morando debaixo de viadutos, e, às vezes, impedidos até de ficar debaixo desses viadutos. Quantas políticas a gente não já viu impedido, como se fosse feita uma higienização, eles chamam de higienização, tirá-los dali. É importante os nossos olhos verem que não tem ali, sem se importar onde eles estão. Então, parabéns, meu companheiro, por trazer essa temática aqui, tão importante, por mais que tenha sido em outros momentos discutido moradia nessa casa, mas, sem sombra de dúvida, a sua presença traz com muito louvor essa discussão para essa casa. Parabéns, conte com o nosso apoio nessa temática sempre. Passa essa segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, lembrando aos membros da comissão que nós iremos proceder à votação em bloco das matérias, começando com os projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 2.435 de 2021, turno único, declara de utilidade pública Associação Ecológica dos Recicladores e Produtores de Garapé. A ERP concede no município de Garapé, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei 3.602 de 2022, turno único, declara de utilidade pública Associação de Moradores do bairro Alto São Francisco, concede no município de Buritizeiro, de autoria do deputado Arley Santiago. Projeto de lei 3.718 de 2022, turno único, declara de utilidade pública Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Dom Luciano Mendes de Almeida, concede no município de Ipatinga, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Projeto de lei 3.774 de 2022, turno único, declara de utilidade pública Associação Comunitária da Vila Nova, concede no município de Caraí, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 361 de 2023, turno único, declara de utilidade pública Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural do Lufa, concede no município de Novo Cruzeiro, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Com a palavra o relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 2.435 de 2021, declara de utilidade pública Associação Ecológica dos Recicladores e Produtores de Igarapé. Autor do projeto Ana Paula Siqueira. Conclusão. Concluo pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de lei 3.602 de 2022, declara de utilidade pública Associação de Moradores do bairro São Francisco, concede no município de Buritizeiro. Autor do projeto Alex São Tiago. Apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 3.702 de 2022, declara de utilidade pública Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Dom Luciano Mendes de Almeida, concede no município de Ipatinga. Autor do projeto, Celinho Citrocel. Conclusão. Apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 3.774 de 2022, declara de utilidade pública Associação Comunitária da Vila Nova, concede no município de Caraí. Autor do projeto, doutor Jean Freire. Conclusão. Apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 361 de 2023, declara de utilidade pública Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural do LUFA, concede no município de Novo Cruzeiro, autor do projeto, deputado doutor Jean Freire. Conclusão. Concluo pela juridicialidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Os pareceres pela juridicidade e constitucionalidade estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos apresentados, os pareceres foram aprovados. Os requerimentos apresentados estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Tendo em vista a necessidade do deputado Bruno Engler de se ausentar, eu redistribuí os projetos e vou passar, passei a minha relatoria. Projeto de lei 3.669, 2022, turno único. Declara de utilidade pública a Associação do Instituto Histórico e Cultural de Campina Verde, concedo no município de Campina Verde, de autoria do deputado Elismar Prado. Projeto de lei 3.702, 2022, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Serra das Araras, concedo no município de Chapada Gaúcha, de autoria do deputado Gil Pereira. Projeto de lei 3.728, 2022, turno único. Declara de utilidade pública a Associação ABC de Mãos Dadas para Vencer, concedo no município de Capim Branco, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Todos esses projetos com apresentação de requerimento de diligência ao autor. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Projeto de lei 4.036, declaro de utilidade pública a Associação Atlética Aliança, concedo no município de Curvelo, de autoria do deputado Tito Torres. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Chamo agora os projetos de relatoria do deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 378, 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação de Apoio à Pessoa Oncológica, ao Idoso, concedo no município de São João del Rey, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 419, 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Desportiva Camanducaense, concedo no município de Camanducaia, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 428, 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária de Pau de Colher, concedo no município de Monte Azul, de autoria do deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, ao PL 378, ao PL 419, PL 428, apresento a todos eles requerimentos de diligência aos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Chamo agora os projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 231, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Cultural e Garatinga Futebol Clube, concedo no município de Garatinga, de autoria do deputado Fábio Avelar. Projeto de lei 422, de 2023, turno único. De autoria do deputado Eduardo Azevedo. Projeto de lei 504, 2023, turno único. Da denominação o trecho da rodovia MG 238, que liga Sete Lagoas, era sair. De autoria do deputado Douglas Mello. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Presidente, antes de iniciar aqui a proposição, eu queria manifestar minha alegria em ver tantas crianças aqui na galeria do Colégio Santa Maria, uma moçada aí novinha, que nos dá um sopro de esperança, quem sabe essa próxima geração possa ser mais amena e buscar sempre um ponto de equilíbrio para que a gente possa avançar sem tanto radicalismo, trazendo mais generosidade, mais harmonia entre o nosso povo. Proposição PL 231, de 2023, autoria do deputado Fábio Avelar, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. PL 422, de 2023, apresenta o requerimento de diligência ao autor e à Segov. PL 504, de 2023, apresenta o requerimento de diligência à Segov. O parecer pela juridicidade e constitucionalidade está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Os requerimentos apresentados estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Chamo agora os projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de lei 420, de 2023, turno único. Declara à entidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alto, com sede no município de Ouro Fino, de autoria do deputado doutor Maurício. Projeto de lei 466, de 2023, turno único, dá denominação à escola estadual localizada na Rua das Violetas, número 41, no bairro São Geraldo, município de Itaúna, de autoria do deputado Dorgal Andrada. Com a palavra, deputado Zela Viola. PL 420, de 2023, de autoria do deputado doutor Maurício, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. E PL 466, de 2023, deputado Dorgal Andrada, apresenta requerimento de diligência ao autor e a Segove. O parecer pela juridicidade e constitucionalidade está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O requerimento apresentado está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passo agora aos projetos de minha relatoria. Projeto de lei 438, de 2023, declara utilidade pública o Conselho Comunitário de Cachoeira, concedo ao município de Urucaia, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de lei 440, de 2023, declara utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Rita, concedo ao município de Urucuia, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.